Vamos lá, que a gente demorou muito pra gravar esse vídeo Esse vídeo é a ideia da Aparecida A Tainá, toda vez que ela dá ideia de vídeo, é ideia bosta A ideia é que não vai pra frente Não, não é que é ideia bosta É que são vídeos nojentos, tipo Tá na cara, quem conhece melhor o outro com ovo E esse aqui... Esse aqui, pra quem não sabe, é o quê? O Smooth Challenge É o vídeo pesadão Dojentão Hoje nós viemos aqui fazer o desafio do Smooth Challenge Que foi uma grande ideia de Aparecida Na verdade, desde quando essa presença indústria entrou no canal há dois anos Eu já quero gravar esse vídeo, sempre quis gravar Só que hoje chegou o grande dia E eu espero não passar a mão, né? Nós esperamos não passar a mão Os dois vai passar a mão de qualquer forma Só tem coisa que se misturar vai dar merda Engraçado que nessa câmera A partir do momento que a gente comprou essa câmera A câmera não gosta... Ou não gosta de mim, ou a cabeça tá muito grande Só fica o quadradinho na minha cabeça O quadradinho do foco só fica na minha cabeça Pode falar que a minha cabeça é grande Mas a minha cabeça é do tamanho normal Todo mundo acha isso Só fica no cabelo eterno Tá, vamo lá Hoje nós estamos aqui com micro-ondas Nem tinha que tirar micro-ondas Nem tem micro-ondas dentro da casa Como que é o nome disso aqui mesmo? Liquidificador Nós estamos aqui com um liquidificador E com todas essas coisas aqui E um balde pra nós vomitar no final É Porque vai dar merda O Smooth Challenge é assim, gente Eu separei 16, 18 ingredientes 16 e 18, né? É, era 16 Só que daí eu incluí show e pimenta Tá Aí todos os ingredientes Tá aqui com o nome do papelzinho Aí um vai sortear pro outro E no final cada um bate o seu e bebe E vomita e passa mal E tem intoxicação Eu já fiz cocô Vocês já perceberam o intuito desse vídeo? Que maravilha, né? Um vídeo educativo Que tem um puta conteúdo Faça isso em casa Não façam isso em casa Faça isso em casa Não faça, vida Porque Faça isso com a colandinha Não faça isso em casa Só com a supervisão da mamãe Porque isso aqui é perigoso E misturar as coisas pode dar intoxicação alimentar Então não repitam isso em casa Mas bem, esse amendoim tá mofado Olha ali Parece que tá meio verde Tá bom Faz uns 3 meses Tá bom, tá bom Então meus amores Se você já quer mais desse estilo de vídeo Mais tags aqui no canal Deixa muito like Estoura o dedo no ar Estoura o like Vocês estão esquecendo Vão bater em muitos likes, tá bom? E volta no final Atualiza a página em volta Vê se dá o like de novo Porque o YouTube tá tirando nosso like Não, o YouTube tá bugando tudo Inclusive ontem não teve vídeo Porque o YouTube bugou todos os canais Não sei Pra verificar Não sei o que foi Deu merda Ontem daí não teve vídeo Ainda deu pra subir vídeo Deixa muito like Comenta a hashtag Taibiel todo dia Que tem vídeo aqui Que horas? 11 horas da manhã Deixa muito like então E comenta a hashtag Taibiel todo dia Que tem vídeo aqui 11 horas Vamos começar Não esquece de compartilhar o vídeo E marca o seu amigo Pra ele passar mal com a gente Isso, vamos passar mal Pra lavar o balde depois Pra lavar o balde depois Claro Ela é livre da sua namorada Eu vou sortear os 9 primeiros Pra Tainá E depois a Tainá Vai sortear os 9 pra mim Depois ela vai bater e vai beber Na verdade Não precisa sortear os 9 né Porque os 9 que sobrar Vai ser meu Seu Eu não entendi o que ele falou Não vai precisar sortear Só abrir e falar o nome Então vamos de cada vez Então Tá Tá Eu sorteio um Depois eu sorteio outro Tá Vai Tá te dando um burro na sua cabeça Vamos começar Vou tirar o primeiro Tá O primeiro meu Só tomar que a sua sorte esteja boa Tá bom Bora pro lado Ah Que boa Granulado Granulado Meu primeiro ingrediente A cara da Ficou felizona Vai Se bem que esse granulado É muito bom Mas olha Entre ovo Cebola Vai Seu ingrediente primeiro É Coloca aqueles tambores Amor Assim ó Tantantantã Ai por favor Molho de tomate Ah tá bom Tá bom Então o molho de tomate é meu Tá Esse é seu Meu Molho de tomate Não deixa aqui Depois você pega Tá Molho de tomate Então o primeiro É o granulado E o meu Molho de tomate Ó vai ficar muito bom Se o meu tiver granulado Bolacha Leite Nescau Olha pra lá Tantantantã Rufam os tambores Tadã Caraca O que é? Não vai ficar uma combinação boa não O que é? Vinagre Tá bom Vinagre Ó o vinagre gosta de mim Você tá vendo? Ele vem em mim de novo Tá bom Granulado com vinagre Ganulado com vinagre Vai dependendo das outras coisas que tiver Vai me tirar o sabor Tá vai Eu gosto de vinagre Olha pra frente Ai 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 amor Eu sinto te dizer Eu sinto te dizer Ovo 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 cozido Mentira amor É salvadinho É salvadinho É salvadinho Ai credo Salvadinho Tá bom A combinação tá boa Ah vai ficar ótimo Vai Ai meu Deus Eu vou separar os bons dos ruins Eu vou separar os bons dos ruins Pronto Vai tirei Ai Ai meu Deus Ai Jesus Dá mil E aí pra frente Ovo sabores Ovo não Cebola não Ovo não Cebola não Pimenta não Ah não Esse você gosta Granola Granola Ah você fica jogando A maioria doce E o meu salgado Nossa Ah não Agora foi ovo Você não gosta Do que? Shoyo Shoyo Eu odeio shoyo Você parou assim Ai que nojo Ai Eu tenho dois bons Dois unhos Ai amor Shoyo Leite Leite Nossa gente Tô falando Vai fazer tipo Você vai fazer um milk shake Um milk shake Só falta a bolacha O achocolatado Pior que o seu Mano É gostoso Porque doce Baixa o liquidificador O meu salgado Batindo Vai ficar com jeito De voar A ovo Mais um salgado O que? Farofa Ah tá bom Eu tô tirando Só salgado Viva Ó amor Se fosse eu tirando Pra mim Você tá vendo Como ia ser? Calma Você que quis fazer Que ouvem os tambores Olha mas é Ele que quis fazer assim Tá gente Senão ele ia ser Tudo bom Hum Mostarda Também gosto Uma vida Olha a vida Eca Não pode misturar os bons Bebe duas vezes os bons E os ruins depois Não Nossa Ai ovo Ai Eu tô com medo de ovo O que? Creme de leite Ah tá bom Tá bom A gente não quer ovo 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 O que tá fazendo? Eu quero ovo cozido Você não quer o Ninguém quer o ovo O ovo cozido Tá bom Ai que nojo A cebola e a pimenta Também não quer Que bonita vida Calma O que? Ah tá de boa Catichup Catichup Catquiccup Eu tô te amando Que eu vou pegar Esse chocolate do caralho Esse chocolate do ovo Para de escolher Pega um Tem certeza? Vai Olha pra frente Olha Ai mas é que não é Eu pegando pra mim Cebola 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 Mas tá bom Porque se for cebola Ai meu Deus Que medo de pegar os dois ovos Ai Jesus Você corre o isso Foi eu que inventei os ovos Tá gente Isso é ovo cru e cozido Chocolate Pimenta Chocolate Pimenta Pimenta O que você acha? Eu falei Pimenta Pimenta Ela pegou pimenta Nossa vai ficar ruim pra cacete O seu Para de olhar Você tem que fechar Eu não sei qual que é Meu bem Tá eu sei mas não pode Isso Agora isso Você tem escolher Tira um de uma vez Que Que o ovo Não escolhi Que que é Não escolhi É o ovo Qual O cru Ah sério Ah vida Você escolheu velho Como que eu escolhi Meu bem Eu fiz assim Tá bom Tá bom Vai Você vai ficar mais melhor que o meu Vai mesmo Tem pimenta Eu não acredito Ovo cozido Esse O achocolatado O ovo cozido Ai o ovo cozido Achocolatado Achocolatado Ah velho Você ficou mó gostoso Amor Não ó Aqui dá duas bebidas Eu tô separando o bom e o ruim Aqui um milkshake Não mas tem que misturar tudo E aqui uma porra toda Sei lá o que que é Ah Ah mas eu peguei os dois ovos velho Ah vida Não é ruim Quer misturar de novo? Agora tem dois pra cada um Ai Qual que você quer? Qualquer um Não qual que você quer? Qualquer um Ah Vou te tocar o seu coração Vou abrir os dois Esse aqui é meu e esse é seu Tá Amendoim O meu E o meu é biscoito O seu Ah Ah O seu pedaço chup Só pegue um doce velho Eu não peguei um doce Vem um Você sempre pegou os doces O meu é tudo salgado Quem que vai começar? Bá 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 Eu Pode ser Primeiro pra Tainá Vai Porque o meu é menos nojento O seu vai ter ovo Vamos colocar o da Tainá pra bater Tá Não vai estar funcionando Funcionando Tá Vamos lá Bolacha 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 Não calma Tem que dar uma picotada Não Depois bate Tem leite o meu Ah gente Esquecemos de falar Que no final Cada um vai acrescentar No seu água Pra não ficar muito pastoso Vai Então vai tirando Fala aí Bolacha Bolacha Chocolatado Aí Chocolatado Granola Granulado 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 Bolacha Tudo mal Hã? Não precisava de tudo O que mais? É chocolate de japonês Granola Mostarda Não Não Poquinho 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 Não Folgado Folgado Como assim? Vou pôr no seu monte Catchupe Fia da puta Tá bom Você quer deixar o meu salgado Só pra esse pé Vou pôr no meu salgado Eu acho que não Eu tô colocando Que mais? Junte Que mais? Nossa Granulado Vinagre Tá bom Nossa Eu vou judiar de você Vai Leite Leite Eu vou judiar de você O que? Tá bom de leite O que mais? Água Água? Já acabou tudo? Água Já acabou tudo? Sim O que é neta? Não é pior não? Não Não, né? Nossa Olha o que eu tô dizendo Põe um pouquinho a pimenta Porque a pimenta Ela é ardida Você sabe Acabou amor Não, meu bem Você sabe porque é brincadeira Vida Você quis Ué Tá doida Olha o tanto de pimenta Acabou Acabou Tem certeza Você tem certeza Você tá mentindo não Não Falhou o leite Nossa Só veio orçando esse negócio Ai Sai mais uma bolacha? Mais uma bolachinha? Não Por favor Acabou Nossa Saiu até fogo Fogado Fogado Mas não é pra beber inteiro É só pra não Ai que nojo Vai não encher meu corpo Pena Nossa vida Que nojo Agora aí eu vou fazer o dele Agora é minha vez Salgadinho Grame de leite Palme de leite Molho de tomate Molho de tomate Molho de tomate Cebola O que foi? O que foi? Você é tudo ruim Cebola Nossa não Ai foi sacanagem Ah não Foi sacanagem Vem Olha o tantinho de cebola Sacanagem Ah não Deixa maior Meu Deus Chorão Olha quem Chorão Cadê o tanto de pimenta Que você colocou? Nossa tá aí Mas essa pimenta nem gosto Tem esperta Pra mim ela é ardida Vai pegar Cebola Shoyu Farofa Pimenta também é azucanagem Farofa Amendoim 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 Ovo cozido Inteiro? Vai na feira Foda-se também Ovo cru Qual que é todo o nome? Deve compaixão Não, qual que é o meu não? Tá bom Você não teve compaixão de mim? Mas não teve ovo Camelotarda Deve compaixão E Ai Tá uma rinória Deixa eu te falar uma coisa Você não sabe que Ovo cru É diferente de pimenta E shoyu Quem quer fazer? Shoyu Shoyu Só isso Ai Que nojo Gabi Olha isso aqui Que você vai fazer Ai Ai O que é o meu não é bonito Mas bonito? Parecendo mil cheque de sei lá de amendoim Acho que você tinha que ter posto mais água Mas agora já foi Não Não vou beber Olha o cheiro disso Olha o cheiro disso Olha o cheiro Cheiro de tempero Tô cheirando tempero isso daí Eu vou vomitar Ui Olha os amendoim caindo Olha o ovo cozido Hum Mastiga Tá meu bem Gostoso Quem me é o primeiro? Olha o cheiro disso Aqui estão As invenções de Tainá Olha os seus amendoim e ovo cozido Põe ela porque nós Ai que dói Ave Maria Pegou o grande momento Estava esperado pelo nosso público Ai Esse é o seu problema Que tá apimentado? Minha Deus Vai Vou beber Minha Deus Tá passando um mal Tá embrolhando meu estômago Jesus Tá embrolhando meu muito demais Vai 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 Meu Deus do céu Uma mistura de sentimentos De sabores De emoções Tá bom Larissa Vai Eu não tenho ovo É isso senhor Obrigada Puta que pariu Gata Pura a pimenta É o e tá gostoso? Não tá tão ruim não Mas tá apimentado Agora Engorfa aqui dentro Não vou engorfar não Vai ficar aqui Olha o cheiro O cheiro precisa ver Você quer engorfar? Eca vida Que nojo Pai De pimenta na minha garganta Bebe logo É pior Bebe logo É pior Você teve o seu momento De quase 20 minutos Pai Deixa eu me concentrar Aqui por favor Você cala a boca Tardendo Você já bebeu o seu Tardendo meu Pelo amor de Deus Fala já E vai Segue mais lá no Instagram Beleza Tô gravando Calma meu Eu não tenho coragem Meu Deus É meia hora que você tá aí Vai logo Um Dois Três E Tá vendo gente? Nós somos mais fortes Olha aqui Faz memória Tá vivo meu bem? É isso gente A gente vai encerrar esse vídeo Por aqui Porque né A pessoa que não vai conseguir falar Tô com a garganta queimando Igual um saci Mas espero que vocês Querem gostar do vídeo Vamos fazer esse vídeo Chegar a 100 mil likes Não porque 100 mil likes É muito né Vamos fazer esse vídeo Chegar a 50 mil likes Essa semana aqui E a gente vai fazer a parte 2 Dessa bagaça aqui Com alho Com cebola Com sal Com repolho Com chuchu Compartilha o vídeo Deixa o like Comenta aí A hashtag Taiveu todo dia Aquele beijo galera Mua